Bom dia galera, vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tamo aí mano, na loucura, estudando um pouquinho né, vendo as notícias, são exatamente 7h50 da manhã, não tô com sono, tô produzindo muito, na realidade eu tô fazendo aí o meu livro em pdf né, que eu vou, não sei, disponibilizar, vender, não sei como é que a galera faz aí, e fazia tempo que eu tava com essa ideia sabe, de fazer um livro, e eu tô colocando em prática né, tô colocando tópicos, é mais ou menos assim, deixa eu mostrar pra vocês, como é que tá sendo aqui o livrozinho, e eu vou escrever ele em áudio, escrever ele em áudio é foda né, mas ele vai ser feito em áudio, então eu vou falar tudo que eu tenho dos pontos ó, introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, e vai ser uns 10 capítulo aí, primeiro livro meu, pdf, eu vou fazer tudo baseado na minha vivência, em alguns livros que eu já lia, que não me agregou muito, particularmente, acredito que o que eu mais aprendi foi na prática, muitas das pessoas que escreveram o livro, eu sinto que sabe, não foram pra guerra, e a guerra que eu digo é, sair do zero, literalmente, e ser quem eu sou hoje, é uma prática enorme, então, olha como tá o dia né, vou falar de horários no livro, sabe, muita gente fala que pra ser um de sucesso, tem que acordar cedo, mas não é bem assim não, faz alguns anos que eu sou sonâmbulo, eu sou vampiro na realidade né, mas na realidade o vampiro dorme de, o vampiro não pode tomar sol, então dorme de noite tá, morcego, coruja, sei lá, então, quebrada aí, 7 horas da manhã, já fideriza no like aí, já fideriza no comentário, e tem a mansão maronda aí ó, olha o tamanho da bichola, o tamanho da bicha, fideriza no like fellas, deixa aquele comentário monstro, olha o portão do seu Jair ó, olha a mulher do seu Jair lá, olha os caras acordam cedo véi, a mulher do seu Jair acorda cedo véi, Luzia, eles são um casal que acorda muito cedo cara, 5 horas da manhã, 6 horas, o bichão já tá acordado, e dorme tarde hein, porque era meia noite, eu tava ali, e eles estavam gravando, gravando não, falo, Luzia, ela tá procurando, então é isso com elas, tamo junto, bom dia galera, acabei de acordar, fazendo treinamento aqui de cardio na na laje, tem que chutar abaixo, chutar abaixo fodeu, chutar alto né, pum, 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 quase, acordei, 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 acordei duas horas da tarde, vai tá foda, seguinte galera, eu queria que vocês me ajudassem, eu quero fazer um sistema lá na mansão maromba, igual o meu vizinho tem ali ó, vou ver se eu consigo gravar, ele tem uma horta mano, e eu queria fazer uma horta na mansão maromba, isso se chama rinite, tá na igreja ou não, quero fazer uma horta na mansão maromba, não sei se dá pra ver ali ó, ali plantar alface, plantar verdura, né, eu queria que se vocês soubessem de algum esquema, eu tô procurando no YouTube também o modo de deixar, de fazer, de acontecer, me dá um salve aí, deixou nos comentários, ó, tem no vizinho também que ele tem uma horta, mas a horta dele é bem sofisticada na hora, né, é bem tranquila da parada, então deixa aí nos comentários aí, horta na laje, qual a chance faz? Todas? Ó o Jair ali, o olhar tranquilo do Jair conversando, tá finalizando aí a obra, finalizando a churrasqueira, né, colocando o branco, tá colocando os rejuntos, né, e eu queria fazer uma horta aqui, ó, seja desse lado, ó o ventinho, desse lado aqui, algum lado, queria botar uma horta, deixa aí nos comentários como é que pode ser feito, dá pra fazer uma horta horizontal assim, ó, na parede, já vi, dá pra fazer dentro de roda-pneu, deixa aí nos comentários aí como é que pode ser feito uma horta, uma horta na mansão, qual a chance, tem uma horta aqui, pensei em criar alface, verdura, pra nós comer na... na... na comida, né, óbvio, óbvio que tem que comer na comida, né, opa, esse cara tá pintando aí, pai, tá pintando aí, pai? tem, pai, pintando aí, branco aí, não, tá, porque esses três quartos aqui já finalizam hoje, já finaliza hoje, já dá pra mudar já, já dá pra mudar? já, esperar colocar a energia, né, energia elétrica, tá ficando bom, galera, tá ficando bom, muito lixo também, né, mas aos poucos vamos se aguentar, já subiu a reclamação dos vizinhos aqui de novo, mano, a família ligou e falou que tava sujo, né, que tava aquilo e isso, mas eu falei, cara, não terminou o trabalho ainda, né, mas tudo é motivo de reclamação, cara, mesmo eu dando ao maço, mesmo eu reformando ali embaixo, vou colocar piso, mesmo eu fazendo essa, toda essa, isso aqui não era, não era pra ser feito, sabe, eu fiz tudo pra deixar tudo no esquema ainda, a reclamação, mas tudo vai dar certo, vai ser só uma fase, depois que a gente passar por isso, vai ser um puta aprendizado. tá aí na parede branca, hein, aqui vai ser uns patrocínios, galera, churrasqueira aí tá pronta, tá pronta, pai? já dá pra passar a carne aí? Acabei de passar a carne já, tá pra passar aí. Vamos ver se o engenheiro paga um churrasco pra nós aí, vamos ver. Tá bem difícil, hein? Tá bem difícil aí? Tá difícil mesmo, galera, me transferir. Ai, o bom que os pipa estão voltando, galera, tá me estimulando a galera a empinar um pipinha da casa, da laje. Deixa eu ver se eu pego alguém que tá empinando da laje ali. Tem uns meninos que empinam ali, os moleque ali, agora os moleque lá de trás é brabo, mano. Tem uns moleque aqui de cima, que os caras tá gastando linha pra caralho, linha tá caro ultimamente, né? Ó o Jair, ó o Jair. O Jair tá ligeiro, hein? O Jair tá ligeiro, tá ele. O Jair tá ligeiro, a nossa, o Jair. Ó o seu Jair. O Jair tá ligeiro, hein? Aos poucos a avanção tá dando caras, hein, galera. E eu quero fazer a horta, hein? Preciso da ajuda de vocês aí nos comentários. Eu vou comunicar o pessoal da casa por isso também me ajudarem aí nas ideias. A churrasqueira. A gente colocou o tanque aqui também pra lavar. Pô, os caras... Tanque. Vai colocar a máquina de lavar. Vai pagar o churrasco hoje, pai? Eu podia pagar o churrasco. O churrasco era novo, hein? Já dá pra funcionar hoje? Já. Qual a chance de soltar uma verba aí? Ah, tô esperando você pagar a nós pra nós soltar uma verba. Ah, sabia, 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 sabia. Sabia. Pintando aí, pai? Chegou o cão que tá aqui. Tá legal aí? Tá legal aí? Caraca, já já dá pra mudar, hein? Tem que deixar aberto pra sair o cheiro da tinta, né? E já já tem móveis. Deixar aberto aí, né? Sai esse cheiro. Ó, as pipas lá embaixo. Ó, o Vitor tá viciadão no CS, pai. O Bixão tá jogando competitivo ali. Nem pisca. Eu preciso da ajuda de vocês. Você já fez alguma horta na vida? Não. Já fez horta? Não. Não fez horta? Você quer que a gente realmente faça uma horta? Quero fazer uma horta na mansão, é. Plantar. Alface, verdura. Nossa, que legal. Top, velho. E eu quero que vocês pesquisem no YouTube como a gente começa. Você é comprando terra, semente. Missão dada, vai ser missão cumprida. É uma semente, né? Vai ser muito bom. Imagina? E cuidar, né? E cuidar, é isso. Tem que cuidar, tem que aprender isso aí. Não, não faz? Top. A gente vai pesquisar isso aí. Vamos ver, pesquisar. Você ouviu, Vitória, o que a gente vai fazer? Uma horta. Uma horta. Qual a chance? Fazendeira aqui? É, nunca fiz. Nunca virei muito bem com as plantinhas, né? Esse povo da cidade, né? Vamos ver no que dá isso aí. Vou pesquisar também, eu não sei nem onde começar, né? Mas ia pedir a ajuda de vocês aí. Fica legal. Vamos ver no que dá isso aí. Fazer uma horta na mansão, qual a chance? Na laje. Horta de quebrada. Minha mãe tinha uma horta em casa, tá ligado? Tem na realidade, né? Tinha boldo, tá ligado? Sempre que eu passava a mão, minha mãe enfiava boldo em mim, mano. Sempre que eu fazia a merda, minha mãe me batia com aquelas espadas de São João, de São Jorge. Isso aí é louco, doía pra caralho, velho. Ela tacava sem dó. Mano, doía, hein? Vai embora, rapaz? Tá trabalhando não? Já foi, ó. Mostrei a garagem pra mim, baseado. Isso aí tava lotado. Terminando a mudança hoje. E vem uma fase nova pra gente aí no nosso site. Vamos mudar tudo. Mas tá funcionando o site? Tá funcionando normal. Eu vi que os Correio tá funcionando aí também. Tá funcionando. O Correio fechou semana passada, mas já tá funcionando. Pra gente nunca parou, né? E pegou coisa hoje? Teve venda? Como é que tá as vendas? Ah, tá bem fraco, né? Tá fraco não só pelo coronavírus, né? A gente também deu uma parada na divulgação. Mas agora que a gente fez... Tem essa bolsa lá? Bolsa bruxa? Essa bolsa tem. Bolsa bruxa. Azul, rosa, verde. E preto, se eu não me engano. Então é isso. Tartaruga tá aí mudando o site, o estoque, né? Eu comprei os pisos, né, galera? O piso vai ser pra aqui, pra minha garagem, né? E isso aqui vai jogar fora, pai, né? Isso aqui vai tudo novo. Vamos fazer tudo coisas novas. E o estoque também, vou colocar um pallet. Vai ser tudo palletizado. Tudo nível... Mudar agora, né, galera? Essa dieta nossa, galera. Qual a chance? Fruta? Tem uma lixinha, mas nós vai de fruta. Fruta e um wheyzinho. Toma um whey. Wheyzinho da Grosso e Maracujá. O melhor sabor que tem, mano. Acabei de treinar. Meu wheyzinho da Grosso e Maracujá. O melhor que tem, velho. Mano, o último vídeo do canal foi Sinucs Trip com a Dani, né? Eu paralisei bem no momento que ela ia... Ela ia fidelizar. E aí é o seguinte, mano. Só vou postar a parte 2 quando esse vídeo bater 150 mil likes, mano. Se você ainda não viu, corre lá, é o vídeo anterior a esse. E, mano, olha como ela ficou, velho. Vou mostrar pra vocês aí. Bem rápido. Fideriza no like. Fideriza no comentário. Me ajudem a fazer uma horta na laje da Mansão Maromba. Fideriza. Tamo junto. E é nóis. E é nóis. Tá.